Eu aposto que você conhece alguém ou mesmo você já correu uma maratona. Então eu tenho certeza que você sabe que ela é uma prova muito rápida, não é mesmo? Na verdade ela é bem demorada. Os grandes corredores do mundo, os principais aí, fazem por volta de duas horas. Já pensou um corredor olímpico fazer uma prova em 53 anos? Pois é, essa história é bem curiosa. Hoje eu vou te contar muito mais sobre ela. Vem comigo. O ano era 1912, o país Suécia, famoso por seus frios e lugares muito gelados. Até aí tudo bem, se a gente não estivesse falando dos Jogos Olímpicos de verão da era moderna. Cara, aquele ano fazia um calor imenso, assim, era absurdo. Pra você ter uma ideia, era considerado o recorde de calor da história da Suécia. Na arquibancada, a galera tava toda vestida, assim, de preto e com aqueles, uuuh, abanôzinho, uuuh, guarda-chuva. Era um terror, gente. Era água pra tudo quanto é lado. Gente desmaiando, uma coisa horrorosa. Você imagina naquela época como é que devia ser, né? Nenhum ar-condicionado sequer tinha. Na pista ia acontecer a maratona. Tinham 18 mil pessoas no estádio. E pra aquela época era muita gente. Tinham corredores do mundo inteiro. Mais de 50 países. E todo mundo reunido lá. No dia 14 de julho, no domingo à tarde, no estádio Olímpico de Estocolmo, houve o seu tiro. É começada a maratona. 68 homens saíram correndo em direção à linha de chegada. O que ninguém contava é que menos da metade chegaria. Uma pessoa, infelizmente, faleceria. Pra você ter uma ideia do calor. Outra pessoa sumiria do mapa. Ninguém iria encontrar. Seu nome? Shinzo Kanaguri. A pessoa mais procurada da Suécia naquelas semanas. E que depois seriam nos próximos meses. Shinzo era famoso no Japão. E via como um favorito pra ganhar as Olimpíadas. Em 1911, um ano antes, tinha quebrado o recorde mundial da prova. Com algo em torno de 2 horas e 32 minutos. O que era uma atrocidade pra época. Ele era muito rápido, realmente. Mas o que ele não contava é que o sol ia pegar feio pra cima dele. Por volta da metade da corrida do quilômetro 20, lá no suborbo de Turemberg, de Estocolmo, passou mal. Ele literalmente não aguentou mais. Fez muito esforço. Suou, suou, suou. Tava junto com o pelotão direito e não aguentou. Shinzo sentou no asfalto pra descansar e falar assim, eu vou descansar e vou terminar na minha honra. Foi o que deu certo. Shinzo desmaiou. Nesse momento, uma família de suecos foi lá, acudiu o Shinzo. Deu água pra ele, uma cama pra descansar, deu suco de laranja e de pão. Shinzo estava regenerado. Porém, Shinzo estava acabado por dentro. Ele jamais admitiria aquilo que poderia acontecer com ele. Shinzo tava triste. Voltou sem que ninguém soubesse para o alojamento, sem avisar ninguém da prova. Ninguém do comitê olímpico. Shinzo pegou suas coisinhas e partiu de barco para o Japão. Bom lembrar que naquela época o avião ainda não tinha rota comercial, tá gente? Dali pra frente ninguém sabia de Shinzo. Cadê Shinzo? Onde Shinzo foi? Cadê ele? Shinzo ficou procurado em tudo quanto é lugar. Era capa de jornal, era a polícia avisando. Cadê Shinzo? Shinzo sumiu. Virou uma lenda na Suécia. E assim prosseguiu. Voltou para o Japão e tranquilamente sua vida continuou. Mas o que acontece é que ninguém avisou. A Suécia disse que Shinzo tava ok. Shinzo tinha desistido da prova. Shinzo ficou como desaparecido e ficou nisso mesmo. Imagina você, não existia internet, então era um horror a informação. Imagina, mandar uma carta, um jornal, um pouco, um correio. Era complicado chegar lá, né? Mas essa história não termina por aí. Shinzo continuou treinando. Shinzo era um atleta. Como perseverante, foi lá e falou assim, Eu vou conseguir ir pras Olimpíadas. Ele conseguiu. Ele foi pra duas Olimpíadas. Como as Olimpíadas de 16 foram canceladas, Shinzo foi pras Olimpíadas de 20 e de 24 em Paris. Ou seja, ele era bom mesmo no que ele fazia. Mas apesar de Shinzo ir pras duas Olimpíadas, o governo da Suécia nunca soube dessa existência. Pra eles, o Shinzo continuava desaparecido. O que é mais engraçado nessa história. Isso continuou. E muitas lendas populares surgiram na Suécia. Essa história se deu pro imaginário coletivo. Pra você ter uma ideia, a gente contava que Shinzo tinha se pedido nos exércitos de gelo e não tinha voltado para casa. Ou seja, Shinzo virou uma lenda urbana. Isso tudo, até que um grande jornalista, em 1962, resolveu investigar essa história e o paradeiro de Shinzo. Oscar Suderan. Fez o que a gente chama de jornalismo investigativo. E foi atrás dessa lenda urbana e descobriu que Shinzo morava no Japão. Ele tinha, sei lá, seus 78 anos de idade. Quando Shinzo foi convidado por ele a terminar que é a maratona que ele nunca conseguiu terminar. E você acha que ele fez o quê? Topou! Shinzo voltou para o Estádio Olímpico de Estocolmo e terminou a corrida nos seus 300 metros finais. E com isso, aquele dia, Shinzo retopou para o Guinness Book como a prova de maratona mais longa da história. Ou a pessoa que demorou mais tempo a terminar uma maratona oficial. 54 anos, 249 dias, 32 minutos e 52 segundos. Haja tempo, viu? Mas Shinzo tratou isso com muito bom humor. Ainda deu uma super entrevista no final dizendo É, foi realmente uma longa corrida. Nesse meio tempo eu consegui uma esposa, seis filhos e dez netos. E essas coisas levam tempo, né? O velhinho era fofo. Essa história é tão legal que ela foi destaque em uma minissérie de 2019 do Japão sobre os Jogos Olímpicos. Shinzo viveu até 1983. Virou uma lenda urbana e famosa no mundo inteiro e recordista no Guinness Book. Gostou da história? Deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Toda semana mais histórias incríveis e conhecimentos para você contar para a galera. Um abraço e até a próxima. Fui! 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 Fui!